Olá, hoje o desafio bike vai nos levar até o circuito do XCO da EPTG, ali pertinho da casa do governador. É um circuito muito técnico, aficional, mas vale a pena a gente conhecer e dar uma volta lá. Vamos lá, agora mais do que nunca, lembrando dos itens de segurança, capacete, óculos e luvas. Vem comigo! Então, aqui estamos no XCO da EPTG. A dica de segurança é, destrave a suspensão, se a sua bike tiver uma suspensão. Deixe o pneu um pouquinho mais baixo, para ele ter uma melhor aderência ao terreno e ande nos lugares seguros. Não se aventure nas rampas. Quem faz o circuito completo são profissionais, que têm muitos anos de experiência. Então, conheça o circuito, tem uma parte externa, que é tipo estradão, trilha, bem tranquilo. Não se aventure nas rampas, que você não dá conta. E venha conhecer o circuito, é muito legal. Vem comigo! Essa aqui é a parte mais de estradão, contorna o circuito. É bem tranquilo, você pode subir devagarzinho, com pedalada constante, marcha leve, prestando atenção no terreno. Essa parte aqui é bem colada ao parque de Águas Claras. Sempre tem muita gente caminhando e pedalando por aqui. Mas outra dica boa de segurança é, nunca venha sozinho. Vamos lá? Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês sejam gostado muito e até o próximo desafio bike. Agora sim eu posso falar para vocês. Dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo desafio.